Salve, salve galera! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão pessoal? Bom, sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, aonde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário pra vocês, galera. Bom gente, lembrando a todos que aquele like sempre é bem-vindo, se inscreva e ative aí as notificações pra vocês, não perderem nenhum conteúdo produzido pela gente aqui, tá bom? Lembrando a todos que estamos com o canal principal, este vídeo, né? Também estamos ativando aos pouquinhos o canal secundário, aonde eu vou sempre estar postando por lá, a grande maioria das lives, como também vou estar colocando lá vídeos mais curtos de notícias que a gente está sabendo aí, sem muita explicação, né? Só algum vídeo, alguma coisa do tipo, tá? Então me sigam no canal Júlio Costa, pé na estrada, dois cortes, né? Que eu vou estar deixando aí fixado nos comentários, lembrando a todos que existe o clube de membro, aquelas pessoas que querem aí ajudar o canal de alguma forma, eu fico muito agradecido, tá? Também ativamos aí o clube Seja Membro, aquelas pessoas que querem contribuir com o canal mensalmente, eu fico muito grato, tá bom galera? Bom gente, a gente está acompanhando essa questão da Suzantul, Itapemirim, né? Bom, foi patrocolado no último dia 25 de janeiro, né? Hoje que chegou aqui acesso a essas informações, eu já tinha falado um pouquinho a respeito de uma lista enorme de credores. Pois bem galera, a EXM aí, Partings, fez outro levantamento sobre um documento aí que tem mais de 1.300 páginas. É claro que eu não vou ler tudo, né galera? Porque é muito grande. Mas está incluído entre fornecedores, funcionários, né? E um monte de gente aí que está para receber. Há já visto que assim que a Suzantul começar a operar, né? Já está ali aí até pagando adiantado o valor do arrendamento pelas linhas da Itapemirim sem estar operando. E esse dinheiro aí seria destinado aos credores. Bom galera, eu não vou fazer um... Não vou ler tudo como eu disse, mas quem quiser esse PDF que está aqui nas minhas mãos, depois vem conversar comigo no privado, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que foi patrocolado, tá bom? E algumas questõezinhas aqui, só o início mesmo, para vocês entenderem. Bom, então já deixa o dedo no like aí, se inscreve aí e ative as notificações para vocês aí não perderem nenhum conteúdo, tá bom galera? Vamos lá. Vamos ler um pouquinho aqui do que foi patrocolado aí na justiça, né? Vamos lá. Está aqui, ó. Processo números, está aqui, ó. EXM, né? Ó, pode ver que esse negócio tem 1.312 páginas. É claro que eu não vou ler, né gente? É muita coisa e só para vocês terem uma ideia mais ou menos o que está acontecendo aí. Vamos lá. Excelentíssimo senhor juiz de direito da primeira vara de falência recuperando as judiciais da comarca de São Paulo. Olha só. Processo número 60, 0060, 32687, 2018, 826, 0100. A EXM Partners, assessoria empresarial limitada EXM Partners, já qualificada nos autos da falência da massa falida do grupo da Pemirim, em epígrafe. Neste ato, apresentada por seu sócio Eduardo Scapelini e patronos adiante, assinadas, venha respeitosamente à presença de vossa excelência. Em atenção ao disposto no artigo 7 da Lei nº 11.101, de 2005, apresentar a segunda relação de credores. Esclarecer que encerrou a verificação administrativa dos credores e das habilitações divergências entregues pelos credores. Requerer a juntada do edital anexo a presente para fins de posterior publicação no DJI, né? Pela descerventia, cientificando os credores. Inclusive no que tange ao prazo previsto no artigo 8 da Lei nº 11.101, de 2005, para providências cabíveis. Ainda aproveita-se para informar que, após a revisão efetuada por essa administradora, constatou-se que o passivo da massa falida do grupo da Pemirim, sujeita os efeitos da presente para fins de consolidação da relação geral dos credores. Está composto conforme descrição abaixo, totalizando um passivo de R$ 2,5 bilhões, considerando o universo de 4.207 credores. No artigo 84, 1A, artigo 150 e 151, 208 credores trabalhistas, saldo de três salários, três meses anteriores à quebra, totalizando um montante de R$ 696.746,30. O artigo 84 e e artigo 83, 1, trabalhista, 280 credores trabalhistas, extra-concursais, totalizando um montante de R$ 12.000,00, R$ 12.000,00, aliás, né, R$ 376.738,40. Artigo 84 e e artigo 83, 6, a quirográfico 54 credores quirográficos extra-concursais, totalizando um montante de R$ 168.000,00, R$ 7.690,40. Não é grana, hein, cara? Não é grana, hein? No artigo 84 e e, 16 credores excedentes trabalhistas, extra-concursais, totalizando um montante de R$ 14.000,00, R$ 22.866,76,00. No artigo 83, 1.553 credores trabalhistas, totalizando um montante de R$ 55.457.249,28,00. No artigo 83, 6 credores garantia real, totalizando um montante de R$ 101.365.634,75,00. No artigo 83 do terceiro tributário, 3 credores, 2.063,226.312,67,00. No artigo 6, o quirográfico 2.005 credores, totalizando um montante de R$ 124.578.67,00, R$ 674,27,00. No artigo 83, 70 credores quirográficos, totalizando um montante de R$ 10.253.049,38,00. Já no artigo 83, as multas, um credor, totalizando um montante de R$ 24.594,12,00. Vale destacar que, no intuito de explicar a avaliação dos credores, apresentando em obediência ao teor do artigo 7, da lei nº 11.101, de 2005, foram utilizados com base por essas administradores, documentos contábeis e financeiros, das quais esta auxiliar obteve acesso, visto que a última documentação contábil fornecida pelas representantes do grupo da Pemirim e são referentes aos balanços patrimoniais de outubro de 2021. Além do mais, trazidos ao seu conhecimento por parte dos respectivos credores da massa falida e as alterações efetuadas na relação de credores ocorrem conforme as informações apresentadas nos anexos 1 e 2, bem como informações abaixo acostadas. Credores trabalhistas, salários de até 3 meses anteriores à quebra, artigo 84. Inicialmente, a massa falida não herdou nenhum credor pertencente ao artigo 84. Salários derivados dos salários de 3 últimos meses anteriores à quebra, artigo 84. 1A da lei nº 14.112, de 2020, conforme a relação publicada em consonância com o artigo 1 do artigo 52 da lei nº 11.101, de 2005, seguindo a regra trazida pelo 1º artigo do 7º da lei nº 11.101, de 2005, durante o prazo de 15 dias, após a publicação do primeiro edital, bem como da divulgação no sítio eletrônico do auxiliar do juízo. Essa administradora judicial recebeu 208 pedidos de habilitação de crédito por parte da massa falida. RH contratado por subescritora. 2. Credores trabalhistas, essas concursais, artigo 84, artigo 81, trabalhista. Inicialmente, a massa falida não é do nenhum credor pertencente ao artigo. Então, assim, galera, isso aqui é o quê? É um balanço dos credores, né? Aí está contando aqui um pouquinho sobre essa questão. Acho que eu até errei alguns números aí, né? Porque faz um pouquinho de um milhão, né? Então, fica meio difícil até de falar, né? É complicado. Então, está uma relação inteira aqui. Está aqui a data do pedido que é importante, né? Que foi em São Paulo, dia 25, né? Que o pessoal da XM chegou nesse segundo... Nossa segunda relação, né? De credores. Eu não vou ler tudo isso aqui, galera, porque é muito extenso, né? Então, assim, é um vídeo mais para conhecimento de vocês mesmo, tá? Quer saber como é que está a questão aí. Muitas pessoas vêm comentar comigo sobre... Essas questões envolvendo aí a Suzantur, né? Como é que vai ser a questão dos ex-funcionários, motoristas que trabalharam e não receberam, funcionários, mecânicos, né? Então, tem toda essa relação que foi entregue a várias diferenças que foi um levantamento feito pela administradora judicial EXM. Acho que até errei alguns números, né, gente? Eu não sou muito bom em matemática, não. Vou ser bem sincero para vocês. Mas está aí, né? Eu quis trazer essa informação. Eu acho que é muito importante a gente saber o que está acontecendo aí com a empresa. E vamos ver como é que vai ficar essa questão aí, né? Eu sei que é muita dívida. A dívida é muito alta aí, que foi deixada pela antiga administradora da Itapemirim, né? Que chegou até a sua falência. Olha, mas é complicado. Beleza, então, galera. Então, vou me encerrar por aqui. Então, quem quiser aí o documento, dar uma lida com mais calma, né? E... Aí fica... Fica ao seu critério me procurar eu aqui no meu privado, tá? Eu passo para vocês sem nenhum problema, tá bom? E tem até relação também dos funcionários aí, né? Que está no meio. Eu já mostrei isso aqui no canal anteriormente, há muito tempo, ó. Né? Então... Depois vocês dão uma olhada aí com calma, né? Eu passo para vocês sem problema nenhum. Então, beleza, galera? Forte abraço e tamo junto. E eu fui. E aí... E aí...